Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje nós estamos no sétimo dia da nossa novena de Santa Ediviges para os endividados. Santa Ediviges é considerada a padroeira dos endividados. Essa oração serve para você que está endividado, desempregado e que também a prosperidade não está fluindo em sua vida. Se você não fez ainda o primeiro dia, então você volta, vê aí o link, no final desse meu vídeo tem um link que te leva lá o primeiro dia da novena. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso e vamos pedir a Santa Ediviges que melhore essa nossa vida financeira. Eu vou lendo oração, vou fazendo oração e vocês vão repetindo junto comigo. Santa Ediviges, Padroeira dos endividados, ilumine minhas ações, ilumine as minhas ações, que após alcançar a graça divina, que após alcançar a graça divina de saudar todos os meus compromissos financeiros, de saudar todos os meus compromissos financeiros, eu não cometa o mesmo erro, eu não cometa o mesmo erro. Que as pompas e os luxos da vida do homem não me seduzam, que as pompas e os luxos da vida do homem não me seduzam, mas nem me pareçam fortes tentações, mas nem me pareçam fortes tentações, para que eu possa louvar sempre o seu exemplo de humildade, para que eu possa sempre louvar o seu exemplo de humildade e determinação. Santa Ediviges, Santa Ediviges, rogai por nós. Vamos agora elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, rezando um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal que assim seja. Gente, agora pensamento positivo, vai procurar emprego, vai ligar para os amigos, entra aí na internet, manda mensagem no Facebook para os amigos, falando, olha gente, você não sabe de nada, você não sabe de um bico, que vai aparecer. Não adianta ficar pensando no negativo. Pense que Deus e santas de viges já trouxeram a solução dos seus problemas para você. Um beijão e até amanhã.